Bem-vindo, escorpião! Obrigado por sintonizar seu horóscopo do dia 4 de outubro de 2023, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Escorpião, querido signo do Zodíaco, hoje é um dia importante para se conectar consigo mesmo. A energia das estrelas chama você para mergulhar em sua essência mais profunda e encontrar aquele amor que está vindo em sua direção, um amor que irá enchê-lo de paixão e vitalidade. É crucial reconhecer-se como uma pessoa altamente sensível neste mundo. Não se deixe levar pela rotina diária, em vez disso, busque conexão com seus verdadeiros desejos e necessidades. Lembre-se de que suas crenças podem moldar sua realidade, portanto, fique atento aos padrões de pensamento que você arraigou ao longo do tempo. Não se sinta pressionado a sempre assumir a liderança e controlar tudo. Às vezes, essa desconexão do seu verdadeiro eu leva tomadas de decisão impulsivas e desfocadas. Isso pode resultar em situações desafiadoras e sentimentos de conflito em sua vida. Encontre a sua parte, aquilo que faz você se sentir em paz e completamente absorvido. Pode ser qualquer coisa, desde exercícios até atividades criativas ou simplesmente passar algum tempo na natureza. Ao mergulhar em sua arte, você se conecta com seu ser interior e, com o tempo, receberá a orientação necessária. Você pode sentir uma centelha de criatividade e inspiração agora, mas pode estar indeciso sobre qual caminho seguir na vida. Não deixe que a ausência de um parceiro ou de responsabilidades o impeça. Lembre-se de que o universo nunca pedirá que você faça algo que vá contra suas capacidades ou cause danos a outras pessoas. Aproveite a oportunidade para aprender algo novo. Não se compare aos outros, pois a sua singularidade é a sua maior força. Siga sua intuição e busque abundância em cada passo que você der. Apesar dos desafios e adversidades, lembre-se que tudo está acontecendo para o seu crescimento e evolução. É hora de curar, descansar e se recuperar de experiências que o desequilibraram. Encontre o equilíbrio entre o espiritual e o material em sua vida. Não se deixe levar por preocupações e cooperações mundanas. Mantenha sua energia alinhada com seus verdadeiros desejos e objetivos. Hoje, seus anjos exortam você a estar presente em seu corpo e no mundo físico. Encontre o chão sob seus pés e equilibre suas energias. A chave é manter uma conexão profunda consigo mesmo e encontrar a sua arte para experimentar a verdadeira orientação interior. Reserve um momento para refletir sobre seus objetivos de bem-estar esta manhã, querido escorpião, enquanto a lua de gêmeos se alinha com o Kiron. Este clima cósmico incentiva mudanças comportamentais, ajudando você a impor hábitos mais saudáveis. Enquanto isso, Marte se alinha com os nodos do destino, lembrando que você é o único responsável por se libertar dos ciclos prejudiciais. Seus pensamentos se voltarão ainda mais para dentro à medida que a noite chegar e Mercúrio entrar em Libra, colocando você em um clima altamente introspectivo nas próximas semanas. Considere seus compromissos e objetivos de relacionamento quando o dia chega ao fim e Luna manda um beijo para Vênus. Você precisa dar uma olhada pragmática na sua situação, especialmente na situação econômica. Esbanjar pode ser divertido, mas está causando uma pressão desnecessária sobre os fundos de sua família e você precisa estar ciente disso. É preciso manter a cabeça fria e tentar entender o ponto de vista dos demais membros da família no que diz respeito às questões financeiras. Alguém está provocando drama em seu time? Identificar o rebelde entre vocês não será fácil hoje, pois o trapaceiro Mercúrio se trava em uma oposição que obscurece a verdade com o esquivo Netuno. Se você tiver energia para isso, um pouco de pesquisa estratégica descobrirá quem está atrapalhando o trabalho. Puxa-os de lado para uma conversa franca. Se não conseguirem aderir à agenda coletiva, talvez seja a altura de se separarem. Felizmente, o compassivo Netuno pode ajudá-lo a fazer isso amigavelmente. Você pode sentir uma sensibilidade a estas reações e comentários dos outros hoje cedo, querido escorpião. À medida que o dia avança, você pode entender melhor seus sentimentos ou uma situação ou entrar em contato com uma atitude ou medo que o impediu. Pode ser bom ser mais autoconsciente. Também hoje, Mercúrio entra no seu setor de privacidade para uma estadia até 22 de outubro, e o período que se segue é o momento para revisar e avaliar projetos, interesses e estudos recentes. Também é um bom momento para resolver pontas soltas de um projeto ou encerrá-lo. Muitas vezes você pode olhar para trás em busca de respostas durante este ciclo e pode reservar um tempo extra para contemplação, meditação, pesquisa e estudo ou trabalho nos bastidores. Embora este possa ser um ciclo de limbo para algumas questões, é um momento vital para a reflexão. As ideias estão, de facto, em fase de desenvolvimento. Lembre-se de que você é o criador da sua vida e pode deixar para trás velhas histórias e padrões limitantes. Confie em você e na sua jornada e continue brilhando, escorpião. Hoje, escorpião, a energia que envolve o seu dia é representada pela carta do tarot, o oito de paus. Esta carta sugere movimento, ação e necessidade de tomar iniciativa em sua vida. Em linha com a mensagem anterior, é um lembrete de que às vezes, para alcançar o sucesso e abundância, é fundamental sair da zona de conforto e agir com decisão. O oito de paus incentiva você a aproveitar as ideias e planos que podem estar girando em sua mente. Você pode ter um projeto em mente, uma mudança em sua carreira ou até mesmo uma decisão em sua vida amorosa que está considerando. A carta indica que este é o momento certo para mergulhar e agir. Não deixe que a indecisão ou o medo do compromisso o impeçam. Como mencionei na confissão anterior, não tenha medo dos compromissos. Esta carta também lembra que, como mencionado na leitura anterior, a clareza e abundância estão ao seu alcance se você agir com determinação. Confie nas suas habilidades e nas suas decisões, pois elas são apoiadas por uma força cósmica que o guia para o sucesso. No reino do amor, o oito de paus pode indicar um período de ação e mudanças em sua vida amorosa. Se você for solteiro, poderá encontrar duas pessoas muito diferentes em termos de abordagem do amor. Um pode ser mais tradicional e focado na estabilidade, enquanto o outro pode ser mais intuitivo e sentimental. A escolha não será fácil, mas o segredo é pesar seus próprios valores e necessidades para tomar uma decisão informada. Em resumo, hoje é um dia em que você é incentivado a agir, a tomar decisões importantes e a não temer o compromisso. Clareza e abundância estão ao seu alcance se você agir com determinação. No amor, mantenha a mente aberta e escolha aquele que mais se adapta aos seus valores e desejos. Lembre-se que o equilíbrio e a justiça são importantes, como indica a carta Zedkiel, por isso tome suas decisões com sabedoria e confie que tudo se equilibrará no devido tempo. Tenha um dia maravilhoso, escorpião. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. O que você precisa liberar, escorpião? Você pode estar fazendo muito trabalho a portas fechadas que poderia estrear quando Martin Libra se opuser ao Nodo Norte em Ares. O trabalho pode ser um mecanismo de enfrentamento melhor para lidar com seu trabalho, ou pode até mesmo se referir a um projeto secreto de paixão que você está desbastando. Com a oposição do seu lado, isso pode ajudar a lançar você em uma nova fase de sua vida profissional. Além disso, você terá muito o que considerar antes de iniciar seu trabalho duro, já que Mercúrio entrará em Libra. Este é um dia para pensar sobre como você se sente em seu relacionamento com as finanças. Você é incentivado a ser prático em seu pensamento. É possível que algumas preocupações venham à tona e gerem alguma ansiedade interior, por isso é importante detectá-las antes que aconteça. Anotar suas preocupações ou pensamentos sobre dinheiro é uma boa maneira de avaliar o que você precisa fazer e de trazer maior equilíbrio ao seu eu interior. Não deixe que nenhuma ansiedade tome conta de você. É um momento poderoso de evolução para você. É hora de permanecer positivo. Números da sorte Seus números da sorte para 4 de outubro são 9, 12, 8, 32, 7, 42 Amor diário Embora as últimas semanas tenham borbulhado com energia para cima e para baixo, uma nova tendência começará, escorpião. Mercúrio mental, nosso planeta mensageiro cósmico, voou para sua 12ª casa solar de privacidade, sonhos inconsciente. É provável que seus sonhos se tornem novamente bastante intensos agora e nas próximas semanas. Ouça sua intuição e seus palpites sobre o que está acontecendo em sua vida pessoal e como seu mundo romântico está crescendo. Considere começar um diário de sonhos para notar coisas que surgem. É fácil para você se relacionar com outras pessoas? Você é habilidoso em suas habilidades diplomáticas, que são um pilar necessário em qualquer relacionamento saudável. A lua está em gêmeos e na sua oitava casa. É importante que você saiba como se comprometer em suas parcerias românticas, pois muitas vezes os relacionamentos fracassam porque um lado não está disposto a ouvir o outro ou a acomodar as necessidades do outro. Por outro lado, pode ser o caso oposto para você, onde você dá demais ao outro e se negligência no processo. Este seria um ótimo momento para você praticar como encontrar o equilíbrio entre essas duas formas de ser. A reciprocidade é algo crucial para garantir que você tenha em seus relacionamentos, no trabalho. Tudo o que você queria em sua carreira aparecerá em seu caminho hoje. Quer se trate de fama, poder, dinheiro ou posição, você está na posição ideal para conseguir tudo agora. Apenas lembre-se de não parar de trabalhar duro e respeitar a opinião das outras pessoas e tudo pelo que você trabalhou será finalmente seu. Este é o momento de aproveitar os frutos do seu trabalho. Chame sua atenção para suas parcerias de negócios. Qual é a natureza de seus relacionamentos com aqueles com quem você trabalha? Hoje a lua está em gêmeos e na sua casa 8. Você pode se dar ao luxo de comprometer mais suas interações com os outros. O ingrediente necessário para alcançar o que deseja em sua carreira é trabalhar ao lado de outras pessoas. E você não pode fazer isso acontecer se quiser que tudo corra do seu jeito. Além disso, talvez seja o contrário para você. Você tende a se comprometer demais, dando precedência a outra pessoa sobre você mesmo? Encontre o equilíbrio entre essas características essenciais. Saúde Você parece um pouco perturbado porque sente que ninguém te ama. Um simples abraço pode fazer maravilhas para você. Não leve isso a sério como uma necessidade de prazeres carnais. Você pode desmoronar emocionalmente quando alguém derrama amor sobre você. Deixe tudo sair sem se questionar. À medida que esse trânsito ocorre, você pode se sentir um pouco intenso emocionalmente e propenso a pensar demais, querido escorpião. Este é um excelente momento para explorar seus desejos mais profundos e refletir sobre suas necessidades emocionais. Para aumentar a sua consciência emocional e promover a cura, experimente usar um cristal de turmalina negra. Desfrute de alimentos nutritivos e fundamentadores, como uma tigela de sopa quente ou um ensopado farto, para apoiar sua sensação interior de calma e estabilidade. Família e amigos Recentemente, você se envolveu com alguém em um relacionamento romântico. Você conhece essa pessoa há muito tempo, mas agora fica surpreso ao ver o outro lado dela. Ele não consegue entender suas aspirações e não corresponder às suas expectativas. Dele algum tempo e ele agirá com maturidade, embora gradualmente, mas o fará. Você tem muita coisa a seu favor, mas hoje você pode querer ter um pouco de cuidado com o quanto você se exibe. A Lua está se movendo pelo seu setor de relacionamento, colocando suas interações em primeiro plano para que você não consiga esconder nada. Ao longo do dia, ela formará um ângulo difícil para amar Vênus, atualmente acampado em sua visível décima casa de ambição e reputação. Normalmente, quando você tem Vênus se movendo por esse setor do seu mapa, todos ficam impressionados com seu apelo amoroso transbordante, mas com as estrelas difíceis de hoje é mais do que provável que você consiga irritar as pessoas. Não se preocupe, isso é apenas temporário e você pode voltar a partir corações em alguns dias. Mas por enquanto não declare seu afeto ou desejo ardente, você ficará feliz por ter feito isso. Compatibilidade No trabalho, câncer Apaixonado, virgem Com sorte, leão Sua cor da sorte hoje Preto Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiacatração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!